E a Amazônia, que foi assunto aí durante muito tempo, né, as queimadas na Amazônia, aliás, é preciso dizer que isso ocorre seguidamente lá, infelizmente, né, mas ocorre por diversos fatores, inclusive fatores naturais, né, daquela região, está vivendo uma seca muito grande, mas agora parece que isso não é notícia, né, deputado? É, porque é normal o que acontece, tentavam culpar o Bolsonaro por tudo, inclusive aumentando as queimadas na Amazônia, mas isso acontece, ainda mais na seca que está passando a Amazônia, como nunca teve nos últimos 50 anos ou mais, então, infelizmente, acontece isso, faz parte. Então, está dentro de uma certa normalidade, o que nós lamentamos bastante.